Música Boa noite Salvador Música pra frente Pro meio E pra rapaziada lá de trás Guitarra de chandão Música Se ficar no chão, eu vou descer Mua, mô, 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 mô Pule ae, mô, 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 mô Pode avisar Enfende uma doença que me deixe casar pra sonhar Onde é a vida? Enfende uma doença que me deixe casar pra sonhar Com o nome rei, eu fugia de fulia Com o nome rei do outro dia de fulia Eu ia explodir Mas é tão bom ver nossos pedaços frio Eu ia explodir Mas eles tão bom ver meus pedaços nessa forma E deixa Fulia 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 Hoje eu desafio, sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e justo comigo Hoje eu desafio, sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e justo comigo Todos os homens viram e não vão me amar Os cães parejam-me, logo não vão me encontrar Não se trata de cor, mas meus olhos tão distantes Fica mundial na paz, homem, dedo, dedo, minha conta Me dê, me dê, me dê, me dê Hoje eu sou um homem mais sincero e mais discurso Hoje eu estou um homem mais sincero e eu estou saindo O homem mais sincero e pum Se você está Hoje eu sou um homem mais sincero e estimado Hoje eu sou um homem mais sincero e bumpa Hoje eu sou um homem mais sincero e expresses Se inscreva no canal.